Nosso papo aqui hoje é sobre cartão de crédito. Vamos falar sobre o cartão Elo Nankin. Esse é um cartão que gera muitas dúvidas, principalmente no benefício de acessos às salas VIP. Ele tem algumas peculiaridades e, ao longo desse vídeo aqui, eu vou mostrar para você quais são as salas que esse cartão de crédito acessa e, o principal, como você faz para conseguir acessar essas salas VIP. Se você está chegando por aqui agora, eu sou o Thales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, aqui onde você aprende a viajar muito mais barato, usando as suas milhas e com muito mais conforto também. O cartão Elo Nankin, vale dizer o seguinte, eu sempre pondero isso. Existe o cartão Elo Nankin e existe o cartão Elo Nankin Diners ou o cartão Elo Diners. São cartões totalmente diferentes. O nosso foco aqui hoje é o cartão Elo Nankin. Esse cartão é emitido por diversos bancos diferentes. Os principais aqui, que você com certeza já ouviu falar, é o Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa e também o Banco Banese. Existem outros bancos também que emitem cartões na bandeira Elo, só que estes daqui são os principais. Bom, para a nossa conversa aqui ficar um pouco mais guiada, eu vou colocar vocês aqui na tela do meu computador. Vou levar vocês lá para o site da Elo, onde a gente pode visualizar mais informações detalhadas sobre esse cartão de crédito. Mas antes da gente continuar, me responde uma coisa, você tem o cartão Elo Nankin? Se você tem esse cartão, coloca aqui embaixo nos comentários, eu tenho esse cartão e de qual banco você tem esse cartão. A maioria das pessoas, eu tenho certeza, que vai falar que é do Bradesco ou do Banco do Brasil. Mas também pode ter bastante gente com cartão da Caixa, porque a Caixa recentemente fez uma baita promoção para você ter anuidade vitalícia desse cartão. Ou seja, você tem o cartão, você pode usufruir de todos os benefícios dele e você não vai pagar nunca essa anuidade. Foi uma baita de uma promoção que a Caixa fez. O Bradesco também fez um tempo atrás, está faltando o Banco do Brasil fazer uma dessa também, né? Ó, então vamos lá, sem enrolação, vamos aqui para a tela do meu computador. Esse aqui é o site da Elo, lá está a bandeira Elo, a bandeira que emite o cartão. Vale dizer que o seguinte, a bandeira Elo, ela tem três cores. O azul, que representa a Caixa, o vermelho, que representa o Bradesco e o amarelo, que representa o Banco do Brasil. Estes daqui são os três sócios, os três donos da bandeira Elo. E por isso que essa bandeira é muito forte, é muito presente nesses três bancos. Então, quando você pega um cartão emitido em um desses três bancos, provavelmente ele vai ter mais benefícios do que as bandeiras Master, do que uma bandeira Visa, por exemplo. Porque os bancos, claro, os bancos que são donos, eles vão privilegiar muito mais a sua própria bandeira, porque é mais dinheiro que circula ali dentro da mesma empresa. Bom, então vamos lá, olha só. Nessa página aqui, a gente está falando especificamente sobre o cartão Elo Nankin. Então aqui, vale dizer o seguinte, no Elo Nankin você tem os benefícios Flex. Essa daqui é uma característica da bandeira Elo. Então você pode ter o seu cartão de crédito e eles têm essa opção do benefício Flex, que é o quê? Você tem ali acesso a benefícios e ele te dá um hall de 24 benefícios diferentes. E dentre estes benefícios, você pode escolher, você pode montar ali os benefícios que mais se encaixam com o que você precisa. E ele já traz essa informação para a gente, olha só. Você pode escolher até oito benefícios, mas ele deixa um asterisco aqui, porque isso depende do banco emissor. Cada banco vai te liberar uma quantidade diferente de benefícios. Então depois que você tem esse cartão, você precisa vir aqui no site da Elo, fazer o teu cadastro, e aí você vai conseguir modificar, você vai conseguir gerenciar e mudar ali todos os benefícios para a forma que você quiser. Então ele traz aqui, olha só, você tem mais de 24 opções para personalizar o seu elo. Desde seguro de viagem até assistência para o seu pet. Então tem várias coisas. Ele traz aqui, não é nosso foco, então não vou entrar no detalhe, ele traz aqui os benefícios. Então olha só, tem conectividade, você tem um voucher para Wi-Fi quando você viaja. Tem aqui alta emergência 2 e alta facilidade. Tem aqui um socorro para o teu carro, para a tua casa, para a viagem, para a educação, enfim. Tem vários tipos de benefícios diferentes, né? E cada um desses benefícios, desse macro benefício, tem os sub-benefícios aqui que você pode ir escolhendo. Mas o que importa aqui para a gente nesse vídeo, e o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, é o seguinte, este benefício aqui de viagem, tá? Então olha só, ele tem um chip internacional que você pode pedir, só que o nosso foco vai ser isso daqui, olha só. Salavip Voucher e Salavip Congonhas, tá? Então, se você tem um cartão Elo Nankin, como funciona? É só você chegar, se você for lá no aeroporto de Congonhas, que você vai apresentar o teu cartão lá na recepção da sala, para você acessar a Salavip da Elo, que fica lá em Congonhas. Eu tenho alguns vídeos lá no meu Instagram, tá? Eu fiz com o Rios recentemente, falando um pouquinho sobre essa sala, né? Está lá no meu Instagram, você consegue encontrar. Então, nessa sala aqui, você não precisa ligar na Elo antes de você viajar, você não precisa fazer nada. É só você chegar na recepção, mostrar o teu cartão que você consegue acessar. Não tem limitação de acessos, você pode acessar quantas vezes você quiser. E existe aqui também a Salavip Voucher. Como é que funciona isso daqui? A Elo, ela tem uma parceria com uma empresa chamada Lounge Kit. O Lounge Kit dá acesso a mais de mil salas Vips espalhadas no mundo inteiro, tá? E olha só, qual é o detalhe que existe aqui? Esta sala VIP, você só pode acessar, olha só, acessa as salas Vips de aeroportos nacionais e internacionais. Então, com esse benefício do Lounge Kit, e esse cartão oferece, você pode acessar a sala VIP sempre que você fizer uma compra de voo com o teu cartão de crédito Elon King. Poxa, Thales, mas eu sigo o teu canal aqui, eu estou emitindo a minha passagem com milhas. Legal, então a tua taxa de embarque tem que ser paga com esse cartão. Quando você paga a taxa de embarque com esse cartão que você precisa fazer alguns dias antes da tua viagem, pelo menos cinco dias antes, você precisa ligar na Bandeira Elo, entrar em contato com eles pelo WhatsApp, por qualquer lugar e falar, olha, eu vou fazer uma viagem, eu comprei a minha passagem, ou eu paguei a minha taxa de embarque com esse cartão. Eu quero emitir os meus vouchers para a sala VIP. E aí sim, você consegue emitir o seu voucher. Então, o que vai acontecer? Você vai ganhar dois vouchers para cada passagem emitida com o seu cartão de crédito. Um para você usar na sala VIP da ida e outro para você usar na sala VIP da volta. Thales, o meu voo tem uma conexão, tem uma escala. Posso usar os dois na ida? Pode. Posso não usar na ida? Posso usar os dois na volta? Um na conexão, o outro na volta? Pode. Você usa da forma que você quiser. Thales, só eu tenho cartão, mas eu comprei a passagem para mim e para a minha esposa, para mim e para um amigo. Ele pode acessar a sala VIP comigo? Sim, você vai ganhar dois vouchers para cada passagem comprada com o seu cartão de crédito Elon King. Então, é um barta benefício que você pode aproveitar e vale dizer que não tem limite. Se você comprar dez passagens no ano, você vai ganhar 20 vouchers. Dois para cada passagem que você comprou. E tem mais um detalhe aqui. Se o seu cartão Elon King foi emitido pelo Bradesco, além desses dois tipos de acesso aqui, você também pode acessar as salas VIP do Bradesco. E aí, é só você também, assim como na sala VIP aqui de Congonhas, é só você apresentar o cartão na entrada da sala. Você não precisa ter comprado a passagem com o seu cartão de crédito. Thales, quais são as salas VIP do Bradesco? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, dentro do site do Bradesco, a gente consegue consultar todas essas salas. Então, existem aqui os Bradescos, o lounge do Bradesco. São esses daqui. Tem lá no aeroporto de Guarulhos. Aí você tem que ficar muito ligado no terminal. Esse aqui fica no Terminal 2. Lá em Congonhas, tem também em frente, no Portão 5, essa sala aqui está fechada, até onde eu sei. No aeroporto Santos Dumont tem um. Em Curitiba tem outro. Lá em Brasília tem várias salas parceiras. Em Belo Horizonte também tem sala. Em Guarulhos, você também consegue acessar ali a sala da Amex. Enfim, tem várias salas aqui que você pode acessar também se o teu Elon King foi emitido pelo Bradesco, se ele foi emitido pelo Banco do Brasil, se ele foi emitido pela Caixa. Agora, infelizmente, você não tem acesso às salas VIP do Bradesco, tá? Lembrando que, se for acesso à sala VIP de Congonhas, é só apresentar cartão na recepção. Não precisa ter comprado a passagem com o teu cartão. Salas VIP do Bradesco, a mesma coisa. Só apresentar o cartão na recepção, não precisa ter acesso ali. Não precisa ter comprado as passagens com o seu cartão. Agora, se você for usar o Lounge Key, você precisa entrar em contato antes. Está até escrito aqui, olha só, pelo menos 5 dias antes da sua viagem, você precisa solicitar o seu voucher, tá? Então, você pode solicitar direto aqui por esse link, né? Ou você pode entrar em contato com a bandeira ELO, tá? E é muito legal também porque você pode consultar aqui, olha só, consulte as salas disponíveis através deste link. Quando você clica aqui no link, ele vai te levar lá para o site do Lounge Key, que eu falei que é essa parceria que existe. E aqui em cima, olha só, tem uma opção aqui, ó, Find a Lounge, né? Ou seja, você pode procurar as salas. Então, muita gente pergunta, poxa Thales, eu vou lá para Guarulhos, eu tenho acesso com esse cartão? Depende muito do seu cartão de teste. Se ele tem acesso ao Lounge Key, o que você pode fazer aqui? Você não precisa buscar uma sala especificamente. Você pode colocar Gru de Guarulhos, por exemplo. E aí, quando você clica aqui, você consegue visualizar todas as salas que esse cartão acessa. Então, olha só, no Terminal 1, você sabe que tem uma sala que você pode acessar. No Terminal 2, olha só, tem o Blady Watch Bar, né? Então, você pode ir lá nesse bar, você pode consumir e ele vai aproveitar ali uma entrada, né? Então, é como se você estivesse acessando uma sala bíblica, mas ele é um bar. Então, o valor equivalente, que são 32 dólares, ele vai utilizar ali para você consumir dentro desse bar. Você também pode acessar aqui a sala da Gol, que está fechada por enquanto. Você pode acessar também essa outra sala aqui. Essa aqui, eu não conheço, nunca fui nela. E você também, lá no Terminal 3, você também tem um outro bar do Blady Watch. Ou você também pode acessar aqui o Trip Group Airport. Isso aqui, se eu não me engano, é um hotel que tem lá dentro do Terminal 3 também. Fica escondidinho, fica entre a passagem ali do Terminal 2 para o Terminal 3. Se eu não me engano, é este daqui, tá? Então, você pode consultar aqui também todas as salas que este cartão Elon Nankin te dá acesso. E voltando aqui para a página da Elo, um pouco mais para baixo, o que a gente pode visualizar aqui é o seguinte, né? Quais são os emissores desse cartão, né? Quais são os bancos que emitem o cartão Elon Nankin? Como eu falei, são vários. Aqui, ele não está trazendo só o cartão Elon Nankin. Ele está trazendo a bandeira Elo como um todo, tá? Então, ele traz o Banco do Brasil, que a gente já conhece, o Bradesco, a Caixa, ele traz a Lelo. Só que a Lelo aqui, ela só emite cartão pré-pago. Então, não é interessante aqui para o nosso escopo, porque não são cartões que vão dar acessos às salas VIP. E aqui, Bradescar. Tem o Banese, que também emite o Elon Nankin. Um bom Elon Nankin que pontua acima da média. O cartão Becker também é um cartão Elon Nankin que eles emitem. O Banco Bari, ele só emite o grafite. O BV também só emite o grafite. E esses outros aqui também não emitem o cartão Elon Nankin, tá? Aqui embaixo, ele também traz os credenciadores. Então, essa é a forma que você consegue acessar as salas VIP utilizando o seu cartão Elon Nankin. Se esse vídeo aqui foi interessante para você, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita. Se inscreve aqui para você sempre ser notificado dos próximos vídeos que eu postar aqui, que vão te ajudar a entender muito mais sobre o mundo das minhas aéreas. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!